. 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 E hoje o Alambra Dovinegro está aqui no Principado de Vinhedo para trocar uma ideia e fazer uma resenha com o Roberto Rivelino, Cascão. Olha que chique a churrasqueira do Riva. Na sala de Roberto Rivelino. E é churrasqueira raiz, aquela churrasqueira que você percebe que faz churrasco mesmo. Não é aquela churrasqueirinha Nutella. Riva, prazer estar aqui. Para a gente é uma honra, a gente é corintiano. Queria até falar para você o seguinte, Riva. Antes do seu boa noite, primeiro sinta-se em casa. Que é o seguinte, eu costumo falar, estava falando do pessoal aí. Meu pai falecido recentemente, meu pai teve Alzheimer, enfim. Mas um dos grandes prazeres dele foi me fazer corintiano. E uma vez, eu tinha 11 anos de idade, eu não esqueço disso. Eu sempre fui muito fanático pelo Coringão e tal. E ele chegou com um papel, ele pegou um voo. E por acaso estava no voo Roberto Rivelino. E tenho guardado até hoje na minha casa. Eu devia ter trazido para Renato, que é o meu nome. Um abraço do Rivelino. Então, cara, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Você, de fato, é o maior mito mundial que já vestiu a camisa do Coringão. Obrigado, obrigado. Prazer. Boa noite a todos. Prazer enorme em recebê-los aqui. Apesar que eles bagunçaram a minha casa toda. É verdade. Tem umas malas. Pararam que vinham dois e vieram dez. Mas tudo bem. Mas vamos fazer uma geral. A gente já faz uma limpeza para você. O Rival, o Cascão falou isso do pai dele. E é a minha referência também. Porque o meu pai e o meu tio, irmão, eu sou corintiano por causa deles. E eles são corintianos por causa de Roberto Rivelino. Então, aqui também vai o meu comentário. Que o meu fanatismo todo pelo Corinthians passa pela canhota mágica do Reizinho do Parque. Rival, sempre quando a gente troca uma resenha com a rapazela que jogou no Corinthians e tal, a gente começa falando um pouquinho sobre o começo da carreira, o começo da trajetória. Porque sempre quando você concede uma entrevista, as perguntas são mais sobre futebol, sobre tática. Ninguém faz aquele histórico para saber um pouco de Roberto Rivelino. E a geração nova, que é essa geração de YouTube, ela precisa saber a história. A história do Corinthians precisa ser contada. E essa também é uma tarefa e algo que o Alambrado Alvinego gostaria de fazer com você para a gente apresentar para a rapaziada. Como começou a sua trajetória no Corinthians? Como é que você começou a sua vida como jogador? Como é que funcionou tudo isso, Rival? E aí começou, é interessante, né? Porque eu tive, eu jogava, porque antigamente era diferente. Os pais hoje insistem, mesmo o moleque chuta a bola mais ou menos, ah, você vai ser jogador, né? Quer ser jogador de bola. Antigamente não havia essa preocupação. Meu pai, meu pai nunca achou. Não, meu filho joga, meu filho é bom, meu filho é isso e aquilo. E até, posso contar uma história antes? Lógico, Rivalino, já te disse, sinta-se em casa, né? Não, porque foi gozado, porque eu jogava futebol salão, minha vida jogava muito, eu morava perto do clube esportivo Ibanesco. Eu jogava salão e o futebol de campo, porque eu sempre joguei os dois. Que é uma mística vez, o garoto joga bem salão e não joga o futebol de campo tão bem. Aí, meu, jogando futebol salão, calhou de eu jogar uma final contra o Palmeiras. Eu nunca neguei, meu pai é filho de italiana, era um palmeirense. Aí, um diretor do Palmeiras estava lá e calhou, meu pai foi assistir, porque o meu pai não era muito de me seguir, mas como era uma final, ele foi assistir o jogo, eu jogando, jogando, jogando. Aí, um diretor, pô, esse moleque, sabe que ele joga bem o campo? É, isso no futebol, era futebol de salão que chamava, não era futebol de salão, hoje é futebol de salão. É, futebol de salão, antigamente era futebol de salão. Aí, o meu pai falou, não, pô, meu filho, joga, 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 papai. Aí, me deram, aí começou, me deram um cartão para me treinar no Palmeiras, eu fui no... E, na época, o Mário Travalini, porque antigamente os craques vinham, grandes jogadores, apareciam toda hora. Aí, não me aceitaram, aí eu jogava também. Seu Mário Travalini? É. Grande Mário Travalini. É, grande, e o pior, depois ele foi ser meu treinador no Fluminense. A vida é da volta, né? É. Aí, o que aconteceu? Aí, eu também jogava no clube indiano, que era da família. Futebol de campo. Aí, tinha um diretor, sei lá, e os caras falavam, pô, esse garoto, esse garoto, você arrumar oportunidade. Aí, ele conhecia o diretor do esporte do Corinthians. Aí, arrumou, papai, então você vai treinar no Corinthians. Aí, eu fui treinar no Corinthians. Aí, começou a ver, e quem, na época, o treinador da base era o José Castelli, o Rato, famoso Rato, que jogou no Corinthians. E, eu não fui fazer peneira. Eu já fui treinar com os garotos que iam disputar o juvenil. Isso, quantos anos, isso? Isso aí foi em 62, 63. Oito. Você era molequinho, molequinho. É, eu nasci em 46. Eu não sou muito bom de matemática. Quem é? 17, 16, 17 anos. 17, 17. 15, 16 anos, que era o juvenil, porque antigamente tinha infantil e juvenil. Aí, comecei a aparecer jogando, ou era reserva. Aí, o José Castelli me colocou no time de cima, aí eu comecei a jogar. Em 64, voltou o aspirante do campeonato político, que jogava na preliminar, do profissional. Que era, mais ou menos, o profissional, que ou não podia jogar no profissional, jogava embaixo. E o Corinthians, em 64, também não estava num momento muito bom. E o aspirante era muito bom. Tanto é que nós somos campeões, o aspirante tinha, ele tinha jogador do profissional. Você que jogava no time de cima, não queria jogar, queria jogar no aspirante do que no time de cima. Aí, começou a me avisar. Em 64, já veio uma pressão. Quem era o treinador na época? O Roberto Belangeiro, que era o treinador do Corinthians. E já começou a pressão. Esse moleque, pô, esse moleque tem que jogar, vamos jogar. Ele me chamou e foi muito legal comigo. Falou, Rivo, o time já não está lá, essas coisas. Você não vai resolver o problema. Eu falei, lógico, os caras estão me apertando para jogar, mas tenha seu tempo, tenha. Aí veio, acabou os 64, 65, aí eu já não desci mais também. Aí, quando eu fui jogar no aspirante, o seu Paulo Amaral, que era o, que era o, que era o, que era o, também treinava. O Corinthians, saiu o Roberto Belangeiro, entrou o Paulo Amaral. Aí, ele chegou para mim, ó, você vai ficar em cima. Aí, eu comecei a treinar, treinava só com os profissionais. Isso meio assim, porque quando começa a trajetória como profissional do Corinthians mesmo. Aí, começou, aí eu concentrava, aí comecei a concentrar, para jogar no aspirante, essas coisas. Tanto é que um dia, terminou a primeira vez, terminou o jogo, eu peguei a minha malinha, vou para casa, né? É, já fiz o que fazer aqui. É, eu peguei e fui embora. Aí, chegou no, vamos voltar a treinar, o seu Paulo Amaral me chamou, por que você foi embora? Falei, acabou o jogo, vou para onde? Vou para casa, não. Só tendo que voltar para a concentração, para dormir, porque ele faz ele dormir, é só e no dia seguinte ir embora. Aí, veio o 64, acabou o 64, veio o 65, Oswaldo Brandão, foi contratado por Corinthians, para ser o treinador do Corinthians. Aí, ele me colocou no time de cima. Já, já comecei a treinar no time de cima. Nós fomos disputar um torneio em Recife, era quadrangular, era o São Paulo, Corinthians e... Isso, 65, isso é 65. É, 65 e Santa Cruz. Aí, nós fomos até campeão daquele torneio, primeiro jogo, eu fiz o primeiro gol pelo Corinthians, 65. Aí, começou a minha vida, aí foi a minha vida. E muita gente, Cascão, muita gente que eu conheço dessa época, diz que ia assistir os aspirantes do Corinthians... É, isso aí que eu ia falar. Os caras iam por causa de você, não era pelo time principal. É, falava, porque o jornal começava muito a ênfase, e o aspirante realmente, não sei porquê, calhou. O aspirante era muito bom, era bom. Não sei porquê parou, né? Até tinha, até tanta, esse dibre meu elástico, né, famoso, o Sérgio Echigo jogava, que era um... Que ele que aprendi com ele, dar esse elástico. Foi mesmo isso? Eu achei que era migué da turma aí, porque você que tinha feito ele a primeira vez. Não, foi o japonês mesmo. Foi, num treino ele deu o elástico, falei, japonês, chamo ele, o que você fez? Eu fiz assim, Riva. Aí eu comecei a praticar, e ele jogava, ele era um ponta-direita muito habilidoso, uma pessoa maravilhosa. Aí começou a minha vida, aí de lá pra cá. E isso do elástico, então você fazia, de repente, já, quando você viu ele fazendo, você aperfeiçoou o drible. Pô, imagina você, um molequinha ali, 16, quando 17 anos, já tava no profissional. 18, 17 pra 18. Primeiro elástico, na rapazela mais velha, já veio uma botinada, certeza, né? É, porque... Pô, moleque forgado, pô. É, tinha um jogador, Valdeir Macarabina, você lembra que jogou? Valdeir Macarabina. Uma vez eu fiz uma jogada. Os caras falam que batia da correntinha pra cima. Aí eu fiz uma jogada, eu sei lá que eu era meio atrevido, né? Aí eu chego ali pra cima, de braço, essa coisa. A bola foi, eu tava andando e ele veio do meu lado, ele pegou o meu cabelo aqui, me levantou no cão. Moleque, você vai chegar aqui, eu vou dar em você. Eu falei, ah, seu filho é da mãe. Depois eu conheci ele, pessoa amável, pessoa fantástica. Ó, Claudinei José Trento manda um superchat aqui. Essas coisas, eu também tô aprendendo agora, esse negócio de internet, viu? O superchat tá entrando, quando tá colocando, na transmissão ou não? Não, né? Tudo bem, mas manda ver. Vou mandar. Roberto Ivelino, craque do futebol e craque dos curiosos. Vai, Corinthians, ele é de quatro marcos, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Mato Grosso. Senão os caras falam que é Mato Grosso do Sul, os caras ficam bravos. Sou passarinheiro hoje. E ó que legal a mensagem do Rafael Macial aqui, Riva. Boa noite, Cascão e Monstro Riva. Eu tenho 28 anos, não conheci meu avô, mas ele colocou o nome do meu pai de Walter Rivellino. E meu pai é palmeirense, mas eu sou Corinthians. Eu agradeço esse monstro. Graças a você. E, Mato Grosso, quantas pessoas chamam Rivellino por sua... Que não tem o seu sobrenome, mas tem até o nome, né? É, tem muito Rivellino. Eu conheço muito... Só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer. E hoje eu falo, hoje... Eu sou corinthiano de coração. Adoro, porque hoje acontecem essas notícias, esse carinho dessas pessoas. Eu devo ao Corinthians. Foi, iniciei minha vida no Corinthians. E o Corinthians é que me deu, realmente, a oportunidade de eu chegar até uma Copa do Mundo, né? E ser campeão do mundo. Em 65, você começa a sua trajetória oficialmente como profissional, jogador profissional do Corinthians, né? E logo, um ano depois, em 66, Corinthians monta um time e traz o Garrincha. Não é o Mané? O Mané Garrincha, campeão em 62, e você, recém promovido, profissionalizado. Como é que foi essa recepção, a chegada de Mané Garrincha ao Corinthians? Mané era muito simples, Mané era coisa mais... E outro passarinheiro também gostava do passarinho. E o Mané se preparou até, ele veio para o Corinthians, se preparou para jogar a Copa de 66 na Inglaterra. Mas ele estava bem? Não, ele já estava com um problema. O Mané já estava... Não era aquele Mané, mas ainda era o Mané. Tanto ainda ele fez gol lá na Inglaterra, mas... É claro, o tempo passa para todo mundo, né? Mas sempre é o Mané, né? Na frente, ele para na tua frente, é o Mané Garrincha que está... Você está jogando contra ele. Até tem um lance, nós jogamos contra o Santos, tinha o problema do tabu, que quebrou, eu peguei andando. Com o Pelé, com o Edu, quebramos o tabu, a torcida cantava sempre do Paquinhos. Aí o Mané Garrincha pegou uma bola, foi para cima do Zito, tá, pênalti. Uns 45 segundos do tempo, quase. O Mané pegou a bola, vai bater, vai, graças a Deus, vai acabar esse tabu, né? Essa coisa, toda hora que jogava com o Santos, e o Santos é aquele baita time, né? Aí o Mané bate o Laércio. Perdemos o primeiro, empatamos 0x0. Mas o Mané era fantástico. Ah, então não foi o jogo da quebra do tabu, foi um jogo anterior a esse. Não, não, foi antes, antes, é. Foi meia-meia, porque a quebra do tabu foi meia-sete, meia-sete. As meia-sete, foram 10 de cinquenta e sete, a sessenta e sete. Nós ganhamos 2x0, Paulo Borges e Flávio fizeram o gol, que nós quebramos. É legal a gente falar desse jogo, porque é um jogo histórico do Corinthians, que a torcida cantou, saiu do Paquembu cantando, né? Com o Pelé, com o Edu, Pelé e Edu, jogadores do Santos, obviamente, quebramos o tabu. O Corinthians vence por 2x0. Ali, pra gente ter a dimensão, porque falando hoje em dia, é uma vitória sobre o Santos, ou uma vitória sobre o São Paulo, é normal. Mas aquela vitória, ela soou, ela representou um título pro Corinthians, né? Pô, era importante porque nós pegamos lá atrás, já tinha quase 10 anos, né? Que o Corinthians não ganhava no título do Santos. Tanto é que antigamente era o respeito também entre os jogadores. O Carlos Alberto até brincava, ah, eu já falei pra minha senhora fazer a feira que o bicho tá garantido, né? Quando era Corinthians e Santos. É, quando era Corinthians e Santos. Porque, veja bem, foram 10 anos o Corinthians sem ganhar o Santos em campeonatos paulistas. Pra gente ter uma noção hoje do tamanho e da importância que era o paulistão na década de 60. É louco, o paulistão era fantástico. E você sabe, naquela época, o campeão paulista ganhava no interior. O interior era, pô, você pegava Guarani e ponte. Botafogo e comercial. América de Rio Preto. 15 de Piracicaba, São Bento e Sorocaba. Bora, mas era um tipo, mas pra você ganhar, até a gente, a gente falava assim, passar com a ponta em Campinas tá de bom tamanho. Sem passar em Ribeirão Peito é um ponto que nós ganhamos. Porque, e era um celeiro, onde que saíram os grandes craques? Era um celeiro de craques, era o interior paulista. E o campeonato era muito, muito mais importante que qualquer outra coisa. E o Corinthians também peguei o problema da fila do Corinthians. Eu sempre falei isso aí, enquanto o campeonato paulista era o mais importante, o Corinthians era o maior. Quando começou a ser brasileiro, o Corinthians foi o maior. Mundial, o Corinthians é o maior. É isso mesmo. Então, chupa os anticorintianos aí. Tá falando sobre 66 ainda, que muita gente não se lembra, em 66 o Corinthians ganhou um título. Ganhou o torneio Rio-São Paulo dividido, né? Como que foi essa competição? Não, você lembra, Riva? Não, mais ou menos. O Corinthians foi campeão do Rio-São Paulo. O Armando Marcos errou, não foi? Não, não, não. Aqui foram quatro times juntos, campeões ali. O Corinthians acabou. O Corinthians, São Paulo. O Corinthians, São Paulo, Botafogo. Botafogo e Portuguesa. Não, Portuguesa foi divisão com o Santos em 73. É, não, então foi o Vasco. Em que momento, Riva, que surgiu, a gente tá chegando próximo à Copa de 70, que foi o... Você se profissionalizou em 65. Cinco anos depois, uma batada atômica conhecida no mundo inteiro. O maior time de todos os tempos, o 5x11, Clodoaldo, Gerson, Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivelino. Nunca no mundo vai se produzir um 5x11 igual a esse. Nunca, esquece. Podem nascer dez gênios da bola, eles não vão jogar juntos e aquele time nunca mais vai existir. Em que momento que apareceu o apelido de Reizinho do Parque, Riva? Você se lembra, não? Você acha que foi com o... Como é que chamava um locutor famoso na época? Eu esqueci. Geraldo Zé Dalmeida, acho. Aí ele começou a falar o Reizinho do Parque. Porque eu tive dois apelidos, era garoto do parque, uma época também, e depois se tornou o Reizinho do Parque. Acho que foi o Geraldo Zé Dalmeida que... E para mim, porque nós tínhamos o Rei Eterno, porque esse aí não morreu, para mim não morre nunca. Esse homem, para mim, eu tenho uma adoração por ele, que é o nosso Rei Pelé Eterno. E aí apareceu o Reizinho do Parque. Ô Riva, eu queria... Até você citou aí o Pelé. Como é que era essa rivalidade com o Santos nessa época do Pelé? E aproveita e fala da sua relação pessoal com o Rei do Futebol. Eu falo do Pelé, mexe muito comigo. Porque é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração, sempre, para mim, vai ser o maior jogador que eu vi na minha vida, não vai ter outro igual ao Rei Pelé. E havia essa rivalidade sadia, era sadia. Havia muito respeito entre eles. Eles eram bem superiores mesmo? Muito superiores. Você tem uma linha que era do Valmengal, Coutinho e Pelé, depois da Parecedor, depois da Torninho e Guerreiro. Então a gente jogava, eu cheguei a ganhar, ganhar jogos. Mas era uma dificuldade, porque o time deles... E o Pelé, não sei o que ele tinha contra o Corinthians, ele tinha um prazer enorme de querer jogar mais dentro do que ele jogava. Prazer de ganhar, sei lá, a massa correntinha. Tem aquilo que o Pelé jogava com o botão do Corinthians. É, mas então, mas ele tinha um prazer de jogar. Mas era maravilhoso, né? Mas aí que tá, jogar acontecia, mas a gente jogava de igual pra igual. Não tinha a preocupação, eu não via o treinador chegar, ó, eu vou pegar um jogador pra marcar o Pelé e outro pra não sei o que, você tá entendendo? Porque a gente jogava, perdia. Perdia, porque o time realmente era... Mas a gente também jogava. Aí a gente perdia, a gente perdia de 4x2, ou 4x3. Ou eu, na Vila Belmiro, no seu ano, nós metemos 4x2 lá no Santos, na Vila Belmiro. Você tá vendo? Ganhamos. Com Pelé e tudo. Com Pelé e tudo. O Pelé bufava, mas nós ganhamos. Até tem uma historinha que eu... Nasceu minha filha e calhou, que eu tava concentrado, minha filha nasceu, e quarta-feira jogou contra o Santos. Aí o repórter, pá, pra Riva. E aí, pô, nasceu a filha e falou, vou fazer um gol em homenagem à minha filha, né? Jogar a bola. Aí foram pro Rei lá. Rei, e aí, ó, você soube? Ah, eu vou fazer um gol também. Eu falei, Rei, eu não quero o teu gol. Deixa eu só fazer o gol pra minha filha. Aí, cara, eu fui, não sei se você se lembra desse jogo, foi 1x1. Então, eu fiz 1x0, o Pelé empatou, e no segundo tempo deu uma chuva, que não teve jogo. Na Vila? Não. Não acabou, não teve. Aí nós fizemos um jogo, outro, esse jogo nós fizemos, nós metemos quatro. Nós jogamos de quatro a um deles, também. Até eu fiz dois gols de portões abertos, até portões abertos, que nós ganhamos do Santos. Mas o Santos era pra dizer, aí, vou contar uma história que eu gostava, eu gostava de ver. Quando eu ia jogar o Santos pra Quem Boa Noite, eu falava, pô, vamos entrar primeiro. Eu falava, pessoal, vamos entrar primeiro. Mas, não, porque aí a gente sente a torcida, né, quando o Santos entrar, né? Porque a gente entrava em túneis separados, antigamente. Aí eu entrava primeiro, eu parava no meio de campo. Aí ficava só olhando o túnel do Santos. Pela coisa mais linda, aquele, aí entrava aquele time todo de branco. O Eduto, o Alguém. Eu gostava muito da postura do time todo de branco. Ainda à noite era maravilhoso. É verdade. Imagina a sensação, cara, de você estar no mesmo estádio. Porque o Pelé é de 40. Você é de 46. Você é de 46, são seis anos de diferença. O Pelé é por aí, sei lá, em 68, 70. Ele já era um... Ele estava próximo do milésimo gol. Ele já era um monstro, ele já era um deus. Ele já era bicampeão do mundo. Eu fico imaginando a tua sensação ali com, sei lá, seus 20 anos, no meio do campo, olhando os caras subindo ali. Ah, uma coisa mais linda. Eu gostava mesmo. Porque era diferente, né? Futebol, qualidade, né? Tudo, né? Então, você via ver o Santos, você tinha o Pelé. Mas você tinha um... Dovão, Mengão, do Coutinho. Vê quanto você fala. Hoje, você pega o time mesmo, para escolher um, dois, existe uma dificuldade. E uma vez, jogando contra o Santos, antigamente, às vezes, o goleiro batia o tiro de meta, né? Batia aí, para ganhar, para a gente tentar ganhar a segunda bola, né? Não é que nem hoje. Quebrava a província. É, quebrava a província. Pode tentar, sobrou no meio. Aí, eu estou jogando aí, bateu, ela passou por mim e eu olhei. Aí, o Pelé subiu. Aí, eu falei, cacete. Bom, a impressão que eu tive, não, eu acho que ele fez. Ele parou no ar, aí deu mais uma... Para dominar no peito. Porque dominar no peito, igual a ele, eu nunca vi na minha vida. Ele punha a bola onde queria. A bola dormia. Não, não, ele parou, eu quem queria. Era um negócio de jogo, mas eu olhei e falei, não estou acreditando que eu estou vendo isso. Até me arrepio, porque são coisas que acontecem na vida da gente. E quando você vê o pessoal, não sei se... Apesar que isso também irrita, eu sei que irrita. Quando você vê o pessoal de hoje falando, a molecada que vê esse bando de pé de rato de hoje aí. Até perguntei para o Riva aqui em office, ele acompanhava os jogos de futebol. O Riva falou que não acompanha, porque irrita mesmo. Quando você fala, ah, hoje os caras não dá para comparar o passado. Não dá para comparar, porque os caras... Como é que você vê? Dá para traçar um paralelo do passado, da sua época, do futebol atual? Eu vou falar para você, eu sou saudazista. Tinha qualidade. Hoje corre, corre. É relativo? Teve o último jogador, que eu vou falar para vocês, apesar de já estar um tempinho, mas... O Zidane, o que ele corria? Ele já jogava até no futebol moderno, né? Mas... Jogava estilo década de 70, cadenciando. Hoje, depois que um jogador, um goleiro, aliás, foi considerado o melhor do mundo, que depois um zagueiro, o Cannavalho... Sim, na Copa de 2006, né? Em 2006, o Cannavalho... O Oliver Kahn em 2002, isso. O futebol já começou a mudar, começou a cair. Porque antigamente os melhores eram do meio de campo para frente. E não sempre foi. Sempre foi. Você pode ver. Então, hoje, o futebol, tudo bem. Hoje, depois que o treinador também ficou mais importante que o jogador, hoje, o treinador é mais valorizado que o jogador. Nada contra o respeito do treinador. Tem que ter o treinador, realmente bate o palco. Treinador bom, faz o trabalho. Mas, pô, não é... Não pode ser mais superior para o jogador. Quem resolve em campo é o jogador. Mas você não acha que virou muito comercial o futebol? Então, as decisões são muito mais tomadas por grana do que propriamente... Mas, hoje, antigamente os clubes não eram tão quebrados como hoje. Hoje, você fala de discurso, a maioria dos clubes estão todos quebrados. Tudo em termos de final, está com problema financeiro esse, aquele está com problema, aquele... Antigamente não era assim. E tem uma vantagem, né? Hoje, o mercado lá fora é muito aberto. Então, aparece um garoto aqui que tem o tempo do céu, mas já vai embora. Era diferente. Antigamente, a gente jogava que nem eu, porque ele conhecia quase 11 anos. O Pelé, o Pelé, imagina se o Pelé jogava hoje. O que que vai... Ele jogou a vida toda... O Pelé jogou a vida toda o Santos. Ele saiu para o Corpo, praticamente, um final de carreira. Eu saí do futebol brasileiro, também fui para o Rio, jogar no Fluminense. Depois foi para o Aulão, né? Depois fui para a Arábia. A gente já vai também com uma certa idade. Mas hoje, pô, se a gente joga hoje, esse jogador do Passapone, claro, ninguém ficaria aqui. Todo mundo saía. E antigamente, um tempo atrás, quando o jogador brasileiro saía, antigamente ia para fora, ele era protagonista. Era o fera do time. Ia jogar lá. Era o fera. Hoje não. Hoje existe também lá fora muita aposta. Então, vai, é moleque, fica lá, não sei o quê, fica aqui. Aí, se não der certo, empurra para lá. Antigamente, não. O jogador brasileiro, quando saía, era o fera do time. É, o Zico foi para o Udinese, né? Então, eram times menores. Antigamente, não tinha. É, mas o Zico, acho que... É que é uma geração mais para frente, né? Os caras ainda iam para a Europa, né? Mas aí, o mercado... Porque o mercado abriu de uma forma, né? Hoje, você pega mesmo. Aí, foi a metade da década de 80 para cima. O melhor futebol hoje que eu gosto de ver é o futebol inglês, para mim. A velocidade, a dinâmica de jogo, tudo. Mas, você pega um City, você tem seis ou cinco ou seis ou sete jogadores que não são ingleses. Você pega um livro, se não tiver mais, seis, sete, oito. Então, hoje o mercado abriu. Antigamente, na Inglaterra, antigamente, me lembro, lá atrás, eu nem jogava o Ardille. Era um cada time só. Ô, Riva, só voltando um pouquinho na história aqui. Na ordem cruma ou lógica. A gente está em 66 e tal, eu estou tentando chegar aí nas eliminatórias para a Copa de 70. Foi João Saldanha, né? Depois saiu o João Saldanha e vinha o Zagalo. Mas, em que momento ali que você se consolidou como um... Assim, eu sou tipo... Você visualizou, falou assim, puta, acho que eu vou ser titular na Copa de 70. E completando, a primeira vez que você se viu jogando ao lado do rei do futebol. Não, era fantástico. Jogava com gente boa, se torna fácil, né? Porque aconteceu... Tem uma história. Em 69, o Tostão tem um problema da vice, você lembra? Ele no Cruzeiro, 10 no Cruzeiro. 10 não, era 8. 10 era o Dirceu. Ah, ele era o 8. Aí teve um treino que o Tostão não treinou e na época o João Saldanha já me colocou de centro avanço. Eu falei, joga, você treina, treina, né? Treina. Aí eu treinei. Pô, a linha era Jair Gerson, eu, Pelé e Edu. Pô, eu podia pegar. Mas eu não sei jogar de costas. Terminou o treino, falei, eu era moleque e queria jogar. Eu falei, João, não dá. Eu não sei jogar de costas, eu vou atrapalhar vocês, atrapalhar a mim. Eu não consigo. Vai desculpar, eu até gostei, mas não consigo. Eu não me acerto naquela posição. Eu falei, pô, beleza, Rio. Legal. E eu era o reserva do Gerson. E o Gerson jogava demais o meu irmão, o canhoto, o papagaio. Aí quando ele entrava, eu entrava, né? Porque quando ele, apesar que ele falou, o Saldanha tinha o seguinte, tinha uma mãe que falou, só sai se tiver muito mal ou machucado. Tanto é que na eliminatória, pô, o time ganhava bem, eu falei, vou entrar. Eu só entrei um jogo. Foi contra a Colômbia. Até foi muito, falei, 30 minutos eu joguei, fiz gol. Só que até os jornais não diziam, quem foi melhor, Tostão ou Rivelino, né? Que realmente foi... Aí começou a história. E o Edu 69, na eliminatória, que pra mim foi mal o ponto esquerdo. Foi o Edu Jonas. É, o Edu Jonas. Aquele que deu caneta em você. Eu joguei. Sabia, Rival? Foram jogar uma pelada, ele novinho. Eu de lateral direita, ele de lateral esquerda. Aí o Neto montou o time de ex-jogadores do Corinthians com a seleção de máster. E botaram de lateral direito. O ponto esquerdo era o Edu. Isso foi em 2000. Mas o Edu me humilhou de um jeito. Não, o Edu não é o melhor de qualquer um. Não era só você, não. Não, não é mais eu, rui pra caramba. Não precisa ficar triste, não. E aí o Edu Jonas. Não. Aí o Edu Jonas foi considerado o melhor jogador da eliminatória. Mas é demais. Pra mim foi o maior ponto que eu vim jogar na minha vida. Eu conheço o Edu desde 68. Ele é novo, né? O Edu é novo. Era um moleque. Ele teve... Foi pra Copa com 16. Meia-meia, ele teve 16 anos. Aí a apresentação Saldanha teve problema, né? Lá, só que sai o Saldanha e entrou o Zagallo. Aí a apresentação do Zagallo. Porque o Edu era o seguinte, eu tava sentado aqui e o Edu aqui. Eu aqui e o Edu aqui. Eu tava sentado com o Edu. Aí estão aqui a apresentação do Zagallo. Aí do lado dele, ele me chama de orelha, né? Orelha? O Zagallo ou o Edu? O Edu. Eu falava, eu chamava de Zé Bundinha, né? Fala, Zé Bundinha. Não jogo mais na seleção. Eu virei pra ele. Tá louco, Edu? Como é que você não joga na seleção? Ah, não. Apelei, né? Você não tá entendendo, viu? O esquema vai me matar. Aí eu, como? Porque o Zagallo foi muito criticado como jogador, 58 C2, que ele fazia aquela função. Sim, vinha pra marcar. 4-3-3. Isso. Que ele fechava, aquele jogo. Era um ponto esquerdo, mas ele dava na marcação. Mas era falso, não era um ponto esquerdo, afetivamente, os pontos eram agudos. Velozes e agudos. Falei, não, Edu, não. A vida é interessante, né? Aí quem vai ser, quem vai entrar no lugar dele? Aí começaram uma pressão, até teve o último jogo aqui. Das eliminatórias. Não. Um amistoso antes da Copa. Um amistoso antes da Copa, pra gente ir, pra, pro México, contra a Áustria. E o Paulo César fazia essa função que jogava demais. O Paulo César Caju. Mas teve um problema no jogo, não sei o que ele fez lá, ninguém queria o Paulo César. Ah, não. Aí, treinamos, eu subi pra concentrado, aí, o Chiró, que era o preparador físico, passou perto de mim, riu, fala, Chiró Elias, você vai jogar na ponta esquerda hoje. Eu falei, pô, mas como? Que ponta esquerda é essa, né? Você era meia, né? É. Não, o Zagaro vai falar com você, porque tá bom. Aí o Zagaro vai falar, mas o Zagaro, o que você quer de mim? Você não vai querer eu aberto, lá na ponta esquerda, que é o, você vai dar liberdade pra mim? Não. Eu tive a vantagem, também fui feliz, porque o Gerson, não era aquele meio agudo, meio a um, mas o Gerson era o, o segundo cara, né? Sim, seria um segundo volante, que armava, então ele me deixava uma faixa boa pra me movimentar. O Zagaro, não, eu quero que você se movimente, pode se movimentar, mas perdeu a bola, eu quero você, o Clodoaldo e o Gerson pra formar o meio de campo. Aí começou, eu, eu fui muito feliz, Deus foi generoso, comigo demais, porque ganhamos de 1 a 0 da Alça, eu fiz o gol, foi considerado o melhor jogador, porque também, se eu, se eu não fosse bem, ele tinha o Paulo Cedra, que fazia, não precisa nem. E ainda tinha o Edu, Que tava naquela de que não ia jogar, mas... O Edu, ficou de fora, por causa que ele não abria a mão do terceiro óbvio. Aí começou, eu graças a Deus, aí começou, eu fui, aí treinamento, o negócio de patada atômica, aquele negócio, aí não saiu mais. Mas eu olhava no banco, eu via o Paulo César em 2, eu falava, o que que eu tô fazendo aqui? Não saiu mais, foram, nesse período aí, três Copas do Mundo, né? Seis gols em Copa, três Copas, setenta, sete, quatro, sete, oito, marcando seis gols. E Cascão, aqui assim, eu tenho muita curiosidade, se perguntassem assim pra mim, Riva, que época que você pudesse se transportar de hoje, pra você viver uma época com a sua idade de hoje, você queria ir pra quando? Eu queria ir pra 1970 e ser um brasileiro nascido, nascido não, né? Mas um brasileiro morando no México. Que eu queria ver aquele jogo, aquela seleção, Cascão. Assim, eu queria ter tido a oportunidade de ver aquilo ao vivo, entendeu? Porque a gente vê em tapes, não é a mesma sensação, né? É, porque aquela seleção, até hoje os ingleses, mas a etiqueta que tem mania de falar, quem foi a melhor seleção de todo o tempo. E a de 70, toda hora é lembrada, é uma melhor seleção de todo o tempo. Realmente, na época o Brasil, tinha uma safra de jogadores maravilhosos, né? E o que que o Zagallo, eu tô muito curioso, eu tô perguntando demais, não, não, não. O que que o Zagallo falava? Eu imagino o Zagallo no Vechar, vamos fazer a preleção, começou, tinha o negócio do Cooper, não foi o Cooper que começou a década de 70, os treinos e tal, mas qual a orientação que o Zagallo dava pra Ludoaldo, Gerson, Pelé, Jairzinho, Tostão e Diferinho? Ele falava, ele falava, ele falava, ele joga, né? Não, joga não, aí eu tinha, eu quero assim, nós treinamos muito, quando tava perdendo uma pressão maior, quando tava ganhando no meio de campo, esperar, um pouco lá atrás, a gente tinha a orientação do Zagallo, mas claro que não é que nem, hoje em dia, não, você tem que passar a bola hoje, hoje o treinador fala que você tem que fazer em campo, você pega a bola, você passa pra ele, você pega a bola, você passa pro outro, Ele dava liberdade. Não, eu pegava a bola, eu pensava o jogo, eu pensava, se eu quiserem dar a bola pro Pelé, se eu não quiserem dar, dá pro Tostão, metiam o Jair, metiam o Jair. Que isso, cara. a liberdade. Você tá pensando isso na conversa? É porque é liberdade. Eu dava pro Pelé, eu dava pro Tostão, eu dava pro Jair. Não, ou o papagaio tá do meu lado, né, do Carlos. Então, a gente tinha liberdade, não é que amanhã, amanhã o Zagallo chegava pra mim e falava, Rivas, você tem que pegar a bola e meter a bola toda hora. Não, eu fazia o lançamento, a hora que eu achava que eu tinha que lançar, passar a bola, que eu tinha que passar. Tanto é que o Pelé, o Pelé era tão maravilhoso, tão fantástico, o Pelé nunca chegava pra mim, Rivas, repare em mim, passa pra mim, dá a bola, nunca pediu uma bola pra mim. Me deixava totalmente, uma liberdade total, pra fazer o que eu, o que eu achava que eu tinha que fazer. O que eu, porque, acreditava, eu acredito em você, você acredita em mim, eu acredito, porque aquela seleção, todo mundo acreditava nos companheiros. E teve o lance, aquele meu primeiro gol contra a Tcheková, a falta. A falta, né? A falta, né? Que tava, não tava perdendo, eu a zero a falta, até o Pelé batia a falta. Ele podia chegar pra mim, Rivas, que vai bater, ou o papagaio também, que era um... Mas ele, graças a Deus, me respeitar, não, Rivas, quem vai bater, fica tranquilo. Bate aí. E você faz um gol também, se eu não me engano, contra a Romênia, no 3x2, um chute cruzado que bate na trave, aquele cruzado que bate na trave, contra o Peru, que já era eliminado, é quartas de final, né? É, que o Tostão rolou a bola pra mim. Que você sai comemorando aqui, aquela imagem, é muito forte. E tem o gol mais bonito, o gol em conjunto, mais bonito da história do futebol mundial, que você participa da jogada pelo lado esquerdo, Você faz o lançamento, se eu não me engano, o que o Jairzinho tava fazendo na ponta esquerda, né? E você tava meio que de lateral esquerda, ou não? Eu tava atrás do meio campo, né? É, eu tava como... Aí ali eu tava como um ponta, começou a jogar, o Corroa deu uma de... Aqueles dribles todos. Aí o Jairzinho saiu do lado esquerdo, porque o Faquete, antigamente, acompanhava, né? Justamente, o Jair havia essa possibilidade de sair pro Carlos Alberto, porque o Riva, que era o ponto esquerdo, não acompanhava. Tanto é que o Carlos Alberto foi acompanhando a jogada, aí eu meti o Jair, o Jair dominou, deu pro Pelé, aí o Carlos Alberto já vinha vindo. Aí quando o Carlos Alberto veio, ele só tocou, que ele foi um gol realmente maravilhoso. E agora pensando nisso que a gente tá conversando sobre esse gol, o gol só sai, só tem esse espaço pro Carlos Alberto, porque o Jairzinho tá de ponta esquerda, né? Mas era essa... Essa era a intenção. Havia a questão, a vez dele puxar, o Jair pra puxar, pra justamente dar o espaço pro Carlos Alberto, penetrar, porque o Carlos Alberto não apoiava toda hora, mas quando ia, era competente. Porque pra mim, foi uma lateral também que eu vi jogar na minha vida. Então havia já essa jogada ensaiada nesse aspecto, porque antigamente os times de Itália, eles acompanhavam a galera, eles homem a homem, né? E o Brasil, eu tô me empolgando nas perguntas que eles deixaram, eu vou sair perguntando. Vou dar um abraço pros parceiros aqui. Ô Riva, a briga com o Ramírez, o Ramírez, né? É o meu amigo, hoje eu falo coisa até hoje, até falei... Foi nas elementórias da Copa de Muitos? Não, foi uma mistura. Foi uma mistura? O que aconteceu ali? Nada, não sei o que deu nele. Depois eu falei, o Ramírez, o que eu te fiz? Eu fiz nada, porque perdeu o jogo, não sei se ele cismou. Tanto é que eu tô saindo nem... Se eu tivesse feito alguma coisa, eu tô esperto, né? De frente, mas pô, até ainda dei azar, ainda caí, quase que eu me machuco. Na escada no Maracanã. Porque eu jogava no Maracanã, como era a grama, era uma grama miudinha, fechada, eu jogava com trava, não jogava de borracha, uma travinha de metal, que antigamente tinha, mas que rosqueava lá. E eu fui, e o Maracanã, a escada tem um, as escadas tem um negócio de metal, assim, eu fui brecar, eu caí, eu rolei, aí quando eu voltei, ainda bem que a briga tinha acabado. Eu falo, eu falo... E vocês são amigos? Eu falo tudo, ele me ama. Eu falo, mas se me ama, que amigo é esse? Ô Riva, após o sucesso da Copa de 70, ainda tiveram as Copas de 7-4 e 7-8, 7-8 teve até aquela polêmica envolvendo a Argentina, e o Brasil só voltou a ser campeão novamente em 94. O que que você que participou de boa parte dessa lacuna aí de espaço em título, o que que você acha que aconteceu? Aquela Copa de 78, por exemplo, foi meio garfada mesmo para a Argentina? Como é que você... É, se diz, até quando diz que o time do Peru, quando voltou para o Peru, foi, sei lá, foi vaiada, foi... Porque o Peru estava... E tinha um time interessante de Peru. A goleada não existia, né? Tanto é... 6 a 0. Se puder, se era para ser 7, acho que a Argentina faria 7. Porque o jogo, onde que nós perdemos a nossa classificação foi justamente contra a Argentina. No empate, né? 0 a 0. E o Brasil saiu invicto daquela Copa. É, e eu tive, eu tive, eu dei um azar para a minha última Copa, eu sabia, me preparei para jogar a minha última Copa, eu tive uma contusão no primeiro jogo no tornozeiro, tomei três infiltrações na época para tentar jogar, ainda acabei entrando contra a Itália, acho que contra a Polô. É, tanto que é a única Copa que você não faz nenhum gol, né? Não, não faço nenhum gol. É, realmente, aquela Copa então ficou meia manchada, tanto é uma Copa que não é falada. Você, quando se fala de Copa do Mundo, ganhando, ganhando, você vê que a Copa de 78 não é muito comentário. Apesar que a Argentina tem um belo time, hein? Mas o Peru estava num momento bom. Para tomar de seis, né? Foi estranho, né? Eu achei, eu achei, sinceramente, todo mundo achou esquisito, né? Agora, para você confirmar. Mas ficou uma frustração. Ficou, ficou. Ficou realmente. Realmente ficou, mas não tivemos a oportunidade de ganhar o jogo da Argentina, porque se a gente ganha aquele jogo, quem classificava era o Brasil. Porque sete e quatro a eliminação veio para a seleção da Holanda, que era uma seleção forte, né? Baita, certo. Até o, na oportunidade, eu achava até que a seleção de setenta e quatro da Holanda devia ter sido campeã do mundo pelo futebol. Porque ninguém, porque antigamente não havia, mas ninguém havia informação. Eu fui ver a Holanda jogar, concentrar, tinha jogo, nós estávamos lá, vamos assistir. Aí eu falava, mas quem é esse Cruyff? Que time é esse? Vocês não sabiam o que era? Não sabiam. Não tinha internet, essas coisas, isso aí. Ninguém sabia de nada. Nada, eu não conhecia o Cruyff. Eu conheci ele também da Copa, ele jogou, mas quem é esse jogador? Que coisa maravilhosa. Apesar que no jogo Brasil nós estávamos, aí o Zagallo entendeu. Tanto é que eles tinham mania, se pegava a bola, eles tinham mania de se adiantar e deixar impedimento, né? Mas tinha esse estudo, assim, o Zagallo sabia? O Zagallo sabia. Tanto é, o que ele fazia? Quando pegava a bola, veio para ver, os Ponta, no caso, o Paulo César e o Jair, eles acompanhavam os Becker, entrava o Marinho e o Zé Maria. Aí eles falaram, pô, o que está acontecendo? Porque era você de frente e não está impedido. E nós tivemos dois, o Si não joga, mas naquela portada nós tivemos dois lances, um com o Jair, com o Paulo, que deu um azar, que eles bateram cruzado, o Jair, que nós poderíamos ter saído na frente 1 a 0, 2 a 0. Mas até foi uma, eu acho que foi uma bela campanha também do Brasil em 7x4. Cascão, tem muita gente aqui pedindo, pô, vamos falar do Coringão e tal. Vamos falar do Corinthians. E uma legal aqui do Valdomiro, primeiro mandar um abraço. Depois para o Vaniclay. Mandar um abraço para o Vaniclay, aparecidos. Esse Riverino não é 10, ele é mil, um monstro em tudo. Te mandando um abraço aqui, o Vaniclay aparecido, que é nosso membro, você que não é membro do Alambrado, está convidado a ser um membro aqui do Alambrado. Inscreva aí no canal, e deixa o seu like. Deixa o seu like na transmissão. O Valdomiro Mantovani, manda um aqui, Riva, conta a história do gol do meio do campo no Parque São Jorge, dia 4 de agosto de 74, que a TV não estava na Fazendinha. Corinthians 5, América de Rio Preto 0. É verdade, Valdomiro, bem lembrado. Valdomiro. Foi o gol que o Pelec fazer, acho que o único gol que ele fez na vida dele foi esse. Foi interessante, porque eu tinha um hábito, a gente treinava na Fazendinha, acabava o treino, eu pegava três bolas, ia no grande círculo, na saída, eu punha a bola, falava, eu vou botar uma ou duas na trave, que eu tinha o tempo. Então eu tinha, sempre eu fazia esse, brincava, apostava, quer apostar comigo? Falava, o Adãozinho, quer apostar comigo? Uma ou duas eu ponho na trave? Ah, vamos, Riva. Aí uma ou duas eu ponho na trave. Isso é isso. Então, não, eu estava, a mania, você vê que a coisa... E fazia parte do treino, aprimorava, né? É, então, aí vamos jogar contra o América, acontece que não foi treinador, porque o Vicente Matheus brigou com o pessoal da Tupi, teve só o primeiro tempo daquele jogo, o segundo tempo não teve. Ih, Vicente Matheus, não teve esse gol para ver. Aí teve, antigamente o juiz não falava para o goleiro, ok, 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 né? Aí estava lá, a única coisa que não foi mais rápido foi no segundo tempo. Ah, foi na saída do segundo tempo? É, o Zé Roberto estava lá, o Zé Roberto jogava, ele aqui, de repente eu olhei para o goleiro ou vi o goleiro, o goleiro pegou e foi para uma trave. Veio primeiro essa aqui. Aí eu, Zé, se o juiz só põe a bola aqui, só ajeita para mim. Mas aí o goleiro levantou, o juiz não apitou, aí ele foi, foi, foi e veio por esse outro pau. Quando veio por esse outro pau, o juiz deu. Por exemplo, só ajeita aqui para mim, ajeitou e eu, pá, eu como eu estava acostumado, a sorte que não bateu na trave. Aí eu não queria que eu bati essa trave, ela caiu do outro lado, tanto é que, ele não me lembra o nome do goleiro, ele segurou na trave, só quem lembrar aí em 74, que era o goleiro da América de Rio Preto. Aí o goleiro segurou na trave e ele vindo a bola entrar e eu fui tão feliz que a bola foi do outro, oposto a onde que ele estava. Saiu correndo e não alcançou. Muito legal. Isso aqui foi em 70... O Alê Lucena fala assim, o Riva já tem 78 anos e lembra tudo com detalhe. É atleta, né, Fico? Cara, pô, pelo amor de Deus. E o Igor do Santos fala assim, Cascão e Fabrício, mande um abraço para o Riva. Eu também sou do Principado de Vinhedo, eu moro aqui em Vinhedo. O César Cartu mandou uma mensagem que é nosso narrador na Rádio Alambrada Alvinegro. Ele pergunta aqui, Riva, o Maradona sempre afirmou publicamente que Rivelino foi seu maior ídolo do futebol. Tem alguma característica no estilo de jogo do Maradona que você, Rivelino, acha que foi inspirada no seu jeito de jogar? Por incrível que pareça, eu vi o Maradona, lances do Maradona, lá atrás, moleque fazendo jogada, jogada, porque é difícil, cada um tem uma característica, você tem uma maneira, você joga de um jeito, eu jogo, mas por incrível que pareça, ele fazia uma jogada ou certas coisas, eu falei, isso aí eu já fiz. Você entendeu? Eu falei, isso aí eu já fiz também. Ele fez certas maneiras no negócio de bola, ainda mais que ela é canhota, me diz, ó, carregar, porque o canhoto, quando é bom, é diferenciado. Carregar a bola, a maneira de bater na bola, é diferenciado. Mas eu via certas jogadas que ele fazia, o jeito, puxar a bola, o que que eu falei? Isso aí eu fiz. E ele realmente tinha um, ele me amava. Eu, graças a Deus, eu sei o que eu construí na minha vida, até onde eu cheguei, mas ele ainda, eu tive a felicidade, a felicidade de Deus, dez, essa gratidão, que ele, me adorava, do jeito que ele me adorava, ele elevou o meu nome muito mais alto. como é que foi essa? Não, só em cima de escurriva, tá falando aí, ó, só deixar claro que o Rivelino, que é uma lenda do futebol mundial, recebeu a gente aqui com humildade, com carinho, com atenção, até o nosso, o Felipe, nosso editor aqui, falou assim, que conheceu um camisa 10 aí, que jogou no Corinthians, que é uma perna, uma máscara desgraçada, e não jogou porra nenhuma, e o Rivelino aí, monstro sagrado, trata todo mundo com carinho, só fica bravo com os cachorros, que os cachorros também dão umas abusadas, né, Riva? É, os cachorros, como é que foi o seu primeiro contato, quando você recebeu a notícia, de que o Maradona tinha você como um ídolo, e mais do que ídolo, eu vi várias entrevistas do Maradona falando sobre você, e ele dizia assim, eu fui jogador profissional, por causa do Rivelino, do jeito dele jogar, aquilo me inspirava, aquilo me motivava, e eu fui jogador por causa do Riva, e ele falava assim, e outra, ele falava em tom de brincadeira, né, pra mim o Rivelino é maior do que o Pelé, e o goleiro que você falou, acho que é Pirangi, pode ser, é Pirangi, pode ser, como é que foi o seu primeiro contato com o Maradona, quando você recebeu essa notícia, de que ele te idolatrava? Primeiro, uma vez eu fui fazer um, convidado a fazer um amistoso no Paraguai, e o Menotti era o, era o treinador da seleção, foi lá, sei lá, quem é aquele que fazia, inventar, fazer uns amistosos, tanto aí o Menotti falou, e tinha um jogo também na Argentina, e o Menotti falou pra mim, Riva, não quer ir pra Argentina, tem um jogo, e tem um moleque, que na época fazia tempo, tem um moleque, ele tem uma paixão por você, e vai ser, e falou do Maradona, mas eu, ele não deu, não deu pra como ir pra Argentina, porque eu não sei compromisso, eu acabei não conhecendo o Maradona, eu vim conhecer o Maradona, aqui no, 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 o Careca fez um, no centro dele, quando abriu o centro dele, fez, era o Campinas, futebol clube, alguma coisa assim, não, ele tinha um centro, ele tinha um centro, um centro de jogo, e tinha um campo de futebol, sei lá, e para, e para, na inauguração, e trouxe o Maradona, e eu, e ele me falou, você tem que ir, porque se você não for, o Maradona não aparece, porque ele quer te ver de todo jeito, aí eu fui até joguei, brinquei, brinquei junto com ele, fizemos uma pelada lá, né, mas foi gozado que eu cheguei um pouco atrasado, e tinha um cara na porta, quando chegamos, ele falou, Riva, vamos, não, vai ver o Maradona, eu sei, eu vou, calma, eu vou, ele estava no palanque lá, o Careca falando, pô, eu falei, tá bom, então vamos, chegou lá, acabou, ele virou, não quis saber se é Riverino, porque realmente ele tem um carinho, tinha um carinho por mim, também é outro, outro imortal, uma pessoa maravilhosa. Ó, tem um ex-jogador aqui, que também não jogou igual o Maradona, mas que demonstra um carinho incrível por você também, Riva, aqui ó, fala Cascão, boa noite, pô, vi que vão estar com o Riva hoje, mando um abração pra ele, e diz que sou muito grato, por ele ter me dado, a primeira oportunidade de treinar no profissional em 2003, Rosinei, campeão brasileiro, pelo Corinthians em 2005, mandando um abraço pra você aqui. Grande, de Rodinei, porque foi gostar, esse garoto eu gostava, porque ele tava lá no, tava lá e falou, não servia, não queria utilizar, ninguém queria, eu ia treinando, foi, pô, moleque, moleque sabe jogar, eu era, eu era diretor no Corinthians na época, não, 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 deixa ele aí, vai treinar e graças a Deus, foi campeão, fez tudo, fez uma bela campanha. O Riva, a gente falou sobre o seu gol de 74, e nesse ano tem a final, Corinthians e Palmeiras, no Morumbi, gol do Ronaldo, torcedor do Corinthians com 95% do Morumbi, estádio inteirinho nosso, pro Corinthians ali conquistar o título depois de 20 anos, né, que o último tinha sido em 54, queria que você falasse um pouquinho sobre aquele jogo, que acabou sendo o seu último jogo pelo Corinthians, né, tem aquela imagem do teu drible no Luiz Pereira, que foi falta, que o juiz não deu, e aí o Luiz Pereira ali, aí mais para parceria, né, dali e tal, um toquinho, queria que você falasse um pouquinho sobre aquele jogo, e o teu sentimento sobre aquele, tua última partida com a camisa do Corinthians. É, porque, mas eu vou contar uma história, antes, o primeiro jogo nós jogamos no Paquembu, porque o Morumbi não tinha condição de jogo, e nós fizemos um jogo fantástico, era para ter ganho, o primeiro jogo empatou um ano, mas era para ter ganho do Palmeiras, tanto é que quando for jogar no Morumbi, ah, 90% é torcedor do Corinthians, torcedor do Palmeiras, até achava que o Corinthians realmente é, mas, aí foi, aí nós estamos concentrados, aí vem a notícia que nós jogamos no Morumbi, vai, pô, como no Morumbi, se não teve o primeiro jogo lá, aí levaram o Vicente e o Matheus, o Interesse, o Brandão, o Malandro, o Brandão estava, era técnico do Palmeiras, do Palmeiras, o campo alto, pesado, o Corinthians, mais força, negócio de força, aí levou, jogava bola, bola, o Matheus também viu o lado financeiro, mas tem mais gente, ainda maior, felizmente, viu esse lado, não estou falando, porque a casa, o Paquembo era a casa do Corinthians, antigamente, se lembra, sempre foi a casa do Corinthians, eu não estou falando que nós ganharíamos o jogo no Paquembo, mas a possibilidade maior, pelo campo, pelo, acho que havia essa possibilidade, infelizmente, aí, teve aquele lance lá, que o Pereira, eu acho que também fez falta, mas até aí, agora, não adianta, aí perdemos o jogo, até mais do que eu, ninguém queria ser campeão pelo Corinthians, porque eu era, eu era, eu era um grande nome, na época, benefício, eu ia ter mais benefício, sendo campeão pelo Corinthians, o terrão, o corintiano, criado no terrão, é, não, e eu, infelizmente, Deus, não sei, eu acho que, infelizmente, eu não, eu não era para, mas o Riva foi tão grande, você foi tão grande no Corinthians, que mesmo sem um título grande, você teve outros, você é o maior jogador da história do Corinthians, isso não tem nem conversa, não tem nem de onde começar, a conversa, em relação a isso, eu tive, eu tive uma das grandes homenagens na minha vida, realmente, hoje eu tenho um busto lá no Corinthians, quantos jogadores passaram pelo gol, até hoje, aliás, um busto, cara, um busto bonito, muito legal, o teu e do Zé Maria, são os mais bonitos, até agradeço ao, foi o presidente, o Mário Gobi, Mário Gobi, e quando chega, quando chega a informação, a conversa e tal, você sentiu que quando acabou o jogo, alguma coisa se dizia que já era, não aconteceu nada, eu fui a pé para casa, morava na, 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 Curici, foi, fui para, saia dentro da rua, era a pé para casa, depois daquela final de 74, foi a pé para a minha casa, não ficou um sentimento teu, no vestiário, do tipo assim, ah, foi meu último jogo pelo Corinthians, nem passava pela tua cabeça, nunca passou, nunca, nunca, aliás, nunca, nunca esperava, nunca esperei, eu sei, eu acho que eu ia, na minha, na minha cabeça, eu acho que eu ia encerrar a minha, a minha vida, no Corinthians, só se aparecesse uma proposta lá fora, que era, que era difícil, né, uma vez apareceu o Internacional de Milão, que me contratava, mas o Matheus botou um preço enorme, e eu como tenho descendência de italiano também, aquelas coisas, mas não passava na minha cabeça aqui hoje, mas aí, eu dei azar, que aconteceu, acabou o campeonato, não tinha o que se falar, e a crônica, na época, crônica, na época, foi muito maldosa com o Rivellino, foi maldosa, mas meteram o pau no Rivellino, porque só o Rivellino, porque eu não ganho nada só, nunca falei que ganhei sozinho, e não perco nada sozinho. É, o crack sempre é mais penalizado. E teve uma pessoa que, na época, fez uma campanha muito forte, foi o J. Avila, eu fui dar uma entrevista, eu dei, e ele falou, pô, sabe quanto o Rivellino, se eu ganhava, porque na época, a gente não ganhava, não é esse dinheiro que se ganha, mas, claro, ganhava relativamente bem, mas não é, não é essas coisas todas, e ele fez uma campanha, e o que aconteceu, um lado que eu, que eu achei gozado, não teve um clube, um clube de São Paulo, ou São Paulo, ou Palmeiras, ou Santos, pô, vou atrás do Rivellino, teoricamente, porque eu, até eu, eu tive reunido com a minha família, né, com meus pais, meu pai, meu irmão, que cuidava da minha vida, assim, eu falei, vou parar de jogar bola, vou jogar mais. Você tem que ir para quatro, nem... Não, porque eu falei, pô, 29 anos, explica melhor, como é que foi, foi a pressão da imprensa, o J. Agra, pegou pesado, aí que acontece, você sabe a imprensa, não, não foi comunicado, nada que eu ia sair, o que passa, a imprensa, sabe que a imprensa é forte, fala todo dia, pô, o Rivellino, aí que acontece, aí todo mundo, é, porque foi o Rivellino, ah, o Rivellino é culpado, o Rivellino é culpado, o Rivellino foi culpado, aí apareceu uma pessoa maravilhosa, o maior presidente que eu tive na minha vida, doutor Francisco Horta, ele vendo essa coisa, eu vou para São Paulo, vou contratar o Rivellino, aí veio a possibilidade, porque até então, nenhum time aqui de São Paulo, se interessou, para uma época em 71, o Santos queria que eu fosse, acabou o contrato, antes você tinha que ficar parado seis meses, porque a lei, aí acabava, teu passe ia regredindo, aí chegava seis meses, eu não podia jogar seis meses, aí depositava o dinheiro, aí eu ia para o Santos, ainda podia jogar com o Rei, mas aí ia ver uma proposta, aí não, não, aí eu vou ficar parado seis meses, aí eu renovei com o time do Coenho, aí aconteceu o seguinte, aí me animei, falei, pô, apareceu um clube, aí houve a negociação, porque aí sim, houve a negociação, aí eu fui jogar, fui para o Fluminense. Fabrício, só agradecer nosso patrocinador, daqui a pouco a gente vai com uma pergunta, de Rogério Miqueletti, uma pergunta aí, de caráter histórico por Riva, só falar dos nossos patrocinadores aqui, primeiro queria falar do camarote Fialzone, que é o melhor camarote dos estados do Brasil, que tem como embaixador, Riva, Ronaldo Giovanelli, que bebe pouco, viu Riva, bebe pouco, ele funciona, ele é bicombustível, tricombustível, grande Ronaldo Giovanelli, por falar em tricombustível, também tem os drinks da Mansão Maromba, vou até pegar aqui, porque depois eu vou deixar um presente para o Riva, mas aí serve para a família também, viu Riva, Riva, a gente está aqui com os drinks da Mansão Maromba, aí você dá para algum filho teu, não sei se ainda toma, mas é um presente, um regalito, do Alambrado Alvinegro para você, mostrar aqui na câmera, aqui ó, os drinks da Mansão Maromba, o Cascão tem muita sede também, o Júlio Cascão e o Rebelino, está faltando um aí, está faltando um, está aqui o espaço, aproveitar aqui também e falar, na ordem aqui certinha, para não quebrar o Sete Mares, restaurante Sete Mares, que é do Chef Simon, o Caio, o Simon que é o chefe desse restaurante, ali você está convidado quando você quiser, e você vai onde você quiser, mas, o Chef Simon, que é do restaurante Sete Mares, que é o melhor restaurante de peixe e frutos do mar, aliás, tem tudo lá, ele queria fazer aqui para você, Riva, um rango aqui, ele queria de qualquer jeito, infelizmente, o Riva vai dormir cedo, né, então, não deu para o Chef Simon vir aqui, mas ele deixou um abraço para você, Chef Simon, Caião, lá, Wesley, e toda a galera do Sete Mares, tem o Instagram deles aí, para você curtir, o rango fera demais, do restaurante Sete Mares, tem as pousadas do Grupo Boys, se um dia você quiser curtir também o inverno na montanha, Rivelino, o Rivelino vai onde ele quiser, tem passe livre, mas lá no Grupo Boys, as pousadas do Grupo Boys, está aí a central de reservas, você vai lá, fica pertinho de Campo de Jordão, se você vai em Campo de Jordão, você tem que deixar o fígado lá, para pagar a conta do hotel, dos restaurantes, e aí, em Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidadezinha que fica a 11 quilômetros de Campos, você vai lá e tem para todos os bolsos, e também Mestre Cuca Burger, nosso primeiro parceiro aqui do Alambrado Alvinegro, e a Poderoso Timão de São Bernardo do Campo, do Mário Nanini, que fornece aqui as camisas do Coringão Oficial, para a gente presentear os membros, e a KTO, né Fabrício? A KTO, agradecer a rapazela da KTO, por dar esse crédito aqui para a gente do Alambrado Alvinegro, se você não tem conta em nenhuma casa de aposta ainda, está aqui embaixo na sua tela, coloque o cupom Alambra, entre no site da KTO, coloque o cupom Alambra, e você vai ganhar 20% de bônus, no seu primeiro depósito, colocou 100 reais, tua conta pula para 120, obrigado a rapazela da KTO, por acreditar aqui no Alambra, Alambrado Alvinegro, sábado tem Corinthians e Bragantino, em Bragança Polo, está otimista para o Corinthians e Bragantino? Não. Mas o Corinthians vai ganhar, e aí que está pagando bem, o Corinthians vai ganhar, e nós vamos falar sobre o Corinthians atual, com o Riva. É, nem ver o jogo, nem eu quero ver também, para falar a verdade. Mas a gente tem uma pergunta legal aqui, um super chat, Cascar. Depois a pergunta do Mikelete, já deixa, mas faz essa aí primeiro. Porque assim, em 71, o Riva, o Corinthians teve uma virada histórica do Corinthians sobre o Palmeiras, o Palmeiras vencia por 3x1, e o Corinthians vira por 4x3. Queria que você falasse um pouquinho sobre aquele jogo, que foi o Mirandinha, Paulo Borges, fizeram o Paulo Borges, Adão. Adãozinho, Adão e... Mirandinha fez dois, acho. Mirandinha e Adão. Adão e Tião. Tião. O único, acho que o gol que ele fez, o gol lindo que ele librou, foi um jogo fantástico, né? Podia tanto o Palmeiras ter ganho, como o Corinthians, mas foi um jogo maravilhoso. O Palmeiras fez 2x0, nós fizemos 2x1, 2x2, depois o Leivinha entrou, fez 3x2, aí o Tião, acho que faz 3x3, e depois o Mirandinha fez 4x1, um jogo que foi marcado, né? Um belo espetáculo. Porque tanto o torcedor do Palmeiras, claro, o do Corinthians saiu mais feliz, porque ele ganhou, mas o do Palmeiras também saiu feliz, porque foi um... Foi jogação, né? Não, quando é jogo é bonito, bem jogado, né? E realmente, e a qualidade em campo, né, dos jogadores. Ô, Riva, 74 você sai, vai pro Fluminense? Desculpa, você é bicampeão carioca, 75, 76, e tem a invasão corintiana em 76, que é uma grande ironia, porque o maior jogador do Corinthians tá no nosso rival do momento. Peraí que deu uma engasgada aqui. Tá no nosso grande rival do momento, que é 76. E o Horta vai lá e promove muito bem o jogo, e a Fiel invade o Maracanã. Queria que você falasse um pouquinho sobre aquele jogo, e a tua sensação, quando você sobe o Maracanã, uma mensagem de São Jorge, não sei de onde veio, cai aquela chuva, que abençoou o time do Corinthians, que era tecnicamente muito inferior à máquina tricolor, e a chuva, a Fiel, e a camisa do Corinthians faz com que o Corinthians tenha uma das maiores vitórias da história. Queria que você falasse um pouquinho sobre aquele jogo, Riva. É, foi interessante, porque o Horta me chamou, Riva, vou convidar o Tocírio do Corinthians, vem pra cá, faz presente, não faça isso. Não faz, eles vão invadir a nossa praia, brinca, vão invadir a praia, ah, Riva, porque o Horta era um revolucionário, né? E ele convidou o Tocírio do Corinthians, tanto é, tanto é que nós saímos, nós nos concentramos na Barra, na Avenida, às vezes, eu só vi a bandeira do Corinthians, realmente houve essa invasão corintiana. E a coisa mais linda, porque, pô, você sobe, você olha, você vê, o Maracanã é todo, pô, praticamente dividido, né? Ou até mais torcedor, torcedores corintianos do que do Fluminense. E o que eu quero dizer naquela partida, realmente, o time do Fluminense, eu acho que, tecnicamente, era superior ao do Corinthians. Eu acho que a sorte do Corinthians é realmente pra chuva. Porque se não chove, porque o nosso time era muito técnico. Se não chove, eu acho que a possibilidade do Fluminense ganhar era maior. Então, até empatou, eles pôram pros penas e perdemos. Mas, a sensação minha de eu jogar contra o Corinthians não mudava. Eu jogava o meu futebol. Não era porque eu jogava contra o Corinthians que eu queria mostrar, não. Que nem quando eu joguei a minha estreia no Fluminense foi contra o Corinthians. No Maracanã nós ganhamos de quatro, eu fiz três, nunca fiz muito gol na minha vida, mas fiz três gols, naquele dia. Mas fez muito gol, fez 141 gols pelo Corinthians. Como é que não fez o gol? o décimo primeiro maior artilheiro da história do Corinthians. E eu sempre vibrei da mesma maneira, porque eu acho irônico você falar assim, pô, porque o Corinthians eu amo de paixão, mas, ah, eu fazer gol, eu não estou desrespeitando o Corinthians. Do jeito que eu vibrava no Corinthians, foi minha vida, eu vibrava quando eu fazia gol no Fluminense. Mesmo se não era contra o Corinthians, contra o time, da mesma maneira que eu vibrei no Corinthians, eu vibrei no Fluminense. E o Corinthians foi feliz nos pênaltis e jogou, e naquela época não tinha uma vantagem ainda, hein? Porque se a gente ganha do Corinthians, a gente decide, porque a maior campanha era do Fluminense. Ah, decide no Maracanã contra o Inter. contra o Inter era no Maracanã. Porque se fosse um campeonato como hoje, ponto corrido, eu devia ser, eu era bicampeão brasileiro, porque não era que jogava aquele negócio, mata-mata, pegava não sei o quê. Porque o Fluminense teve a melhor campanha. A melhor campanha, se a gente ganha do Corinthians, a gente decidia no Maracanã. E aí o Corinthians vai decidir com o Inter de Porto Alegre, pega por 2 a 0 e o Inter, que era um time máximo também, é campeão brasileiro. Antigamente, pelo amor de Deus, você fala de Grêmio, você fala de São Paulo, São Paulo, você fala de Santos, você fala Flamengo, Vasco, Botafogo, pô, todo mundo, o nível era altíssimo, por isso que a qualidade era, todos os times era, a competição era fortíssima. Era, porque qualquer um podia ser campeão. Vamos falar um pouquinho sobre futebol atual, mas já está pronta a pergunta do Michelet. O Rogério Michelet, que é um parceiro nosso, que fala muito de futebol, não pegou o meu celular aqui, não é, Vitinho? Internacional, eu peguei. Ele pergunta como é que é ser, até hoje, se você faz enquetes, com o torcedor do Fluminense, do Coringão, obviamente você, se não for o maior, está ali entre os maiores, top 3 ali da história. Como é que é para você, ser grande ídolo dessas duas torcidas, e depois ele pergunta aqui, jogando pelo Coringão, histórico, se você fizesse ali um meio campo, falando de ídolos, com qual jogador você se encaixaria melhor para jogar do lado? Sócrates, Neto, Marcelinho, Renato Augusto, aí de todas as gerações. O Rivelin, Magrão, Sócrates. E o Neto também, acontece, o Neto é muito parecido, né? Canhotinho também, o Neto é outro que eu admiro muito, mas o Sócrates, o Magrão, o Magrão é, eu cheguei a jogar contra o Magrão, o Magrão era espetacular também. Ah, pelo Fluminense, contra o Botafogo, ou pelo Corinthians, o Magrão? Pelo Fluminense. Então, pelo Corinthians? Não, você no Fluminense e o Magrão no Corinthians ou no Botafogo? Eu, eu no Fluminense, fomos até jogar um jogo lá em Ribeirão, nós ganhamos dois anos, até eu fiz o segundo gol, e o Magrão já jogando, ainda estava jogando no Botafogo. E esse negócio, Riva, você é 78 anos, ainda muito assediado por torcedores de Corinthians, se você desce lá no Rio de Janeiro, no aeroporto, mito. Como é que é isso? É gratificante, né? Pelo menos é o trabalho que você se propôs a fazer, o que você dedicou e ao reconhecimento do torcedor, né? Graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Porque eu procurei sempre fazer o melhor. Claro, eu não gosto de perder, ninguém gosta de perder, mas... Mas você sofreu com esse pós, porque o jogador, em geral, sofre com esse pós-carreira de atleta, né? Você chegou a sofrer com isso, porque logo você migrou para a imprensa, né? Não, é, porque eu tive a felicidade também do nosso grande, pessoa maravilhosa, que eu admiro também, o Luciano Duvali. Que amanhã faz 10 anos da morte dele. Faz 10 anos, que nos deixou, que era uma pessoa fantástica, que ele que me levou para a televisão, e primeiro falou, não, você tem que vir... e depois também ele fez, era muito bonito, muito legal, a seleção de mártica. Obrigado, Luciano Duvali, por me fazer ver o Rivelino jogar, e toda aquela rapaziada. É, entendeu? Então, foi assim, não foi aquela, você parou, não joga mais nada. Nós jogamos muitos anos, a gente viajava com a seleção de mártica, nós jogávamos, brincavamos, brincavamos. Aqueles jogos no Paquembu, conta um pouquinho sobre aqueles jogos no Paquembu, que era Brasil, Argentina, Brasil, Uruguai, Copa Pelé. Copa Pelé. Até o Pelé jogou o primeiro jogo contra a Itália, que nós jogamos o primeiro jogo. Eu estou imaginando fazendo as contas até desses jogos, porque isso foi em 90, mas vamos botar o ano de 90 para ficar redondo. Você tinha 45 anos, é a idade que hoje os caras estão jogando ainda. É, 47, mas é uma idade assim... É, mas até tem um vídeo, é muito legal que mandaram para mim, do jogo, que eu faço um jogo lá que eu estava em ação de graça, fazendo graça para churrar, mas é muito legal, mas era, era gratificante, porque, porque apesar que antigamente, antigamente havia até uma coisa que era forte, o jogador chegar na casa do 30, 31, 32, já era considerado um pouco, já está na hora de parar, já está, antigamente havia esse detalhe, até a própria impressão, mas já está com uma certa idade, já está na hora de parar, entendeu? Mas eu parei de jogar com 35, 36 quase, depois eu fui jogar três anos, fiquei na Arábia Saudita, apesar que eu tinha, quando eu voltei, quando eu voltei, eu tinha até condição de jogar um, dois anos tranquilo, mas achei melhor para mim. qual foi o maior jogador, eu não vou falar de todos, porque aí teve o Pelé, né? Mas qual foi o maior jogador que você jogou ao lado no Corinthians? Que você jogou, qual foi o seu melhor companheiro de time, ou o cara que você jogou ao lado que foi o mais brilhante? O Tião foi uma parceria muito forte, Tião e Rivelino, joguei muito tempo, o Tião era fantástico, mas teve um jogador que não é muito, teve outro jogador que também, que era o Paulo Borges, que era um ponto que entrava também, a gente tinha uma cinturinha muito boa, como ele era veloz, e eu fazia o lançamento, a gente tinha uma cinturinha muito boa. E tem um jogador que não é falado, que é até de São Manuel, a terra da família do Cascão, chama Tales, acho que, acho que acredito, espero que esteja vivo, porque eu não vi notícias se ele faleceu ou não. Vou tentar descobrir, passo para a palavra. Passo sim, até agradeceria. Aí, foi um jogador muito inteligente, que jogaram meia, meia tacando, porque antigamente eram dois pontos, um centroavante e dois meias, e o Tales era mais avançado, mas muito inteligente para jogar. Pensava junto comigo, porque eu acho que é importante você pensar junto, se adianta eu pensar no jeito que você não pensa, porque hoje, o que acontece, ninguém pensa, porque hoje, a bola, a bola só joga para os laterais e cruza, laterais e cruza. Antigamente, a gente pensava no campo, uma tabela, um jeito, a mexida, eu receber na frente, eu receber mais aqui, a gente se conhece, eu treino todo dia, eu te conheço, eu sei a tua característica, eu vou usar a tua e a minha. Como é que tem sido, o senhor, você tem acompanhado o Corinthians, tem visto o Corinthians jogar? Eu vejo jogos, eu vejo, porque você trabalhando é o cartão grande da cultura. Porque deve dar tristeza para o Ribeirinho ver o Corinthians jogar, porque ele ser um desesperador. Ele falou do elástico aqui, tá? Mas o que passa é o seguinte, é que hoje, é o futebol, hoje o time para ser batido é o Palmeiras, mas se você analisar friamente, é um jogo até feio, mas é uma característica do Palmeiras, mas o time para ser batido, você não vê, você não vê jogadas bonitas, você vê jogada para muita lateral, chega aí, cruzamento lateral, cruzamento hoje, é uma tônica do jogo hoje. Claro que o Abel treina o seu time, o que eu percebi, quando ele, o cruzamento, ele sempre aproxima muita gente de pé da área para ganhar a segunda bola. Ou até fizeram que o Palmeiras tem um hábito, faz muito gol de cabeça. Mas o cruzamento, se você analisar o time, é muito cruzamento. Hoje, hoje, time, time, qualidade, e pelo menos não está mostrando, é um Flamengo. se você ver nome por nome. Tem um time bom, mas não está performando, como eles dizem, muito bem agora. Você vê, está difícil. Eu tenho o meu conceito. Futebol brasileiro tem que tomar outras medidas, tem que mudar o rumo, tem que voltar ao nosso DNA. porque nós sempre fomos jogadores que têm a liberdade de criação, de um por um, mano a mano, para tentar o divo, claro que não é de braque nem louco, mas fazer a jogada. Hoje você não vê ninguém. Nós temos, o último craque que tivemos, já fazem 15 anos que apareceu na base, chama-se Neymar. Faz 15 anos que ele está jogando, não apareceu mais quem? Jogador diferenciado. Não é jogador, um bom jogador é diferente, até grande jogo, diferenciado, não tem ninguém. O Riba, o que você acha, se você está acompanhando os jogos do Corinthians, o que você acha do, o Corinthians contratou um argentino agora, o Garro, que é o camisa 10 do Corinthians. Queria que você falasse sobre o Garro. Tem que ter uma qualidade, tem uma perna esquerda boa. Mas eu acho muito pouco ainda para o Corinthians. Agora também é o seguinte, adianta também só ter o Garro. Você tem que ter uma estrutura, ter um time montado para ajudar o Garro. Como é que eu vou ajudar o Garro? Jogou junto com o Coronado o último jogo. É, jogou, ainda não viu o último jogo, eu não assisti. Por rio, é difícil falar que os caras são ruins para caralho. Não, não é que fala que é ruim, não estou falando mais, também não é um jogador diferenciado. Diferenciado mesmo é o Neymar. Não. Nesse nível, eu estou pensando mais, eu estou pensando aqui em tentar entender um pouquinho o Corinthians, você falou um pouquinho do Garro. Mas você vê, você vê, tinha um central lá, você vê que fizeram o Gil. O Gil. Para mim, quando terminou o Campeonato Brasileiro, foi um dos melhores jogadores do Corinthians. Tinha condição de jogar, está mostrando que tinha condição de jogar. Já tem uma história dentro do Corinthians. Pô, senta, viu, o que você acha menos ou mais, o que você acha, você vai jogar, sabe, pô, abra, ele podia estar lá no Corinthians. Foi um erro da diretoria. Eu acho, chegar a sentar com o Gil, o Gil, o que você acha? Você falou isso, né, Fabrício? O que você acha? Você se aguenta? Ou você quer ir embora? Defeito. O Gil também pode falar, eu quero ir embora, não quero mais jogar no Corinthians. E o Corinthians é uma dívida com ele. E o Renato Augusto também, você achou, desculpa, o Renato Augusto, você achou que foi um erro também? O Renato Augusto também. Liberar ele. É qualidade, agora, você tem que saber aproveitar o Renato, não é só o Renato ter resolvido o problema do Corinthians. Agora, tem que ter jogadores do lado dele para ajudá-lo, pô, porque Pelé, que é Pelé, Pelé que é o maior reino, mas quem que ele tinha do lado dele? Ele tinha o Seuzito, tinha o Mengalvo, tinha o Coutinho, tinha o Edu, tinha o Pepe, tinha o... Pô, meu Deus. Mas o Pelé não ganha, não... Apesar que é outra qualidade, ganhava jogo só e ganhava. Pelé é o departamento. Olha o nosso chat, como arrebento, Thales está vivo, 81 anos, informação de Valdomiro Mantovani aqui, Thales Flamínio Carlos, nascido em São Manuel, 81 anos, é professor de educação física no Centro Esportivo Doutor Pitico e funcionário da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Um beijo no coração, Thales, se alguém te falar, manda um beijão, gente bonita. Thales jogou, de 66 a 70, fez 178 jogos pelo Curingão e marcou 71 gols, fez bastante gols. ele era muito belo, belo jogador. E a galera está acompanhando, viu, Ivo? Mas e tem... E sabe quem era o nosso centroavante também que fazia gol? O Pelé fazia 30, 40, Pelé, ele fazia 20, 30, era o Flávio Minuano. Flávio Minuano. Você falou agora sobre fazer 20, 30 gols numa temporada e nem era o que fazia mais que tinha o Pelé, né? E o Corinthians tem um jogador que é muito cobrado pela torcida, talvez por entenderem que ele tem qualidade, eu também acho que ele tem até alguma qualidade, mas me parece estar perdido no Corinthians, que é o Yuri Alberto. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador no Corinthians. O que eu acho do Yuri é o seguinte, o Trano tem que entender o que é o bom do Yuri. Ele sair para receber a bola não é bom, teoricamente. Às vezes se atrapalha. Ele é bom para receber a bola para finalizar, então tem que aproveitar o que é de melhor dele, não adianta você falar, de repente, hoje ele está jogando na direita, amanhã está jogando no centro, amanhã está jogando na ponta esquerda. Tem que ver o que é bom do Yuri. Como ele se sente à vontade, confortável para ele fazer o que ele sabe fazer? Porque ele é goleador. Isso eu vejo. Porque o Yuri, às vezes, quando ele sai muito da área, ele tem dificuldade, às vezes. Você percebe que, às vezes, ele tem uma coisa, tem uma dificuldade. Ele gosta de receber na corrida a bola, então, pô, tem um jogador, quando pegar, repara, mete o Yuri para ele definir, que ele é bom definidor, vai fazer gol. Agora, tem que aproveitar o que é de melhor do jogador, porque, às vezes, hoje, essa autoridade que tem os treinadores, isso aí, isso aí me incomoda. Para mim, não, você joga na direita, mas eu não sou, você vai jogar lá, pô. Se você não quer jogar, então, vai embora. É só, sabe, você tem que respeitar o jogador, sabe, a qualidade de jogador, o que nós, a gente vê jogador, treinadores, pega, convoca, até a seleção brasileira, o cara joga do, vou falar do William, jogava como no, ele jogava no Chelsea ainda, era um meia, um ponta, meia, ponta, meia, tem uma qualidade, tem uma chegada boa, bate bem na bola. Velocidade? Velocidade, aí jogava, aí com o seu, Tite, Tite fazia o que dele? Aberto na ponta direita, para marcar o lateral. Ele não jogava, tanto é naquela Copa, última lá aqui. 2018. 2018. A melhor partida do William, foi contra o México, que ele arrebentou com o jogo, foi considerado o melhor, ele flutuando, ele falou, porque ele sabe flutuar, porque o William não é um grande liberador, não é um de chegar no fundo, cruzar, mas ele tem uma chegada para o meio, que é uma qualidade de paz, eu gosto do William, muito bom, mas de repente o treinador chega para ele, não, eu quero você aberto, tanto é contra a Bélgica, o que aconteceu? Primeiro tempo, botou o William aberto, no jogo lá, tirou o William. E por que você, já que você falou sobre o William, que foi um camisa 10 do Corinthians, jogou com a 10 também, por que você acha que o William não deu certo no Corinthians, que vai? Não sei, não sei, é difícil, não é o motivo. Porque ele tem um bom de bola, o cara é tão bom de bola. Tinha, ele tinha tudo para dar certo. Às vezes você pega um time que não encaixa, oita, hoje, joga desse jeito, e o jogador não se acomoda, mas é obrigado a jogar. Você acha que de repente falta ter um, um rivelin, um cara mais experiente, um cara que tem mais, para chamar, William, vem aqui, o que está acontecendo? Por que você não está jogando? O que você precisa? Será que hoje, será que ele tem a liberdade, o treinador, dá essa liberdade para ele, para ele chegar para o treinador, o treinador que tem que chegar para ele, o William, o que está acontecendo? Como é que você, não, eu não estou, eu gosto de jogar assim, eu posso jogar assim? Será que o treinador, hoje em dia, que são, dão essa liberdade para o jogador, falar, infelizmente aqui não rendo, porque eu fui jogar lá, podia ter jogado no lugar do Tostão, em 69, que eu contei, mas não me sentia à vontade. Não é para mim essa posição. E não é por causa disso, que o treinador também, porque eu falei, ele concordou comigo, eu falei, eu tenho dificuldade, porque você tem a verdade, você coloca o jogador, que joga em uma posição, aí você chega, não, você não vai fazer, você vai jogar de lado, esse garoto, o Gabriel Jesus, na seleção era o quê? Não joga nada, na seleção. Não, mas ele joga como, joga marcando lateral, e não chega na área uma vez. Tite. Mas é o que eu estou falando, tudo bem, agora eu acho que o jogador, depois, eles estão numa, você tem o Willian, eu estou falando, dois jogadores, que jogam, jogam, jogam livre lá fora, fala, Tite, infelizmente eu vou atrapalhar você, vou atrapalhar mim, então você põe o João lá, que eu, eu não vou, eu não, porque eu falei, eu não tenho condição, não adianta, eu vou me prejudicar, você, porque eu não tenho condição de fazer o que você quer. Agora, será que tem essa liberdade? Os treinadores dão essa liberdade? Ele quer fazer uma equipe? É, não, só, o Riva, você falou no começo aí que os clubes estão quebrados, como é que o Rivelino, que aí do histórico do Coringão, nome do campo no CT, nome, um monte de coisa aí, o Rivelino enxerga essa confusão política de dentro do Corinthians, o Corinthians arrecadou um bilhão de reais no último ano da gestão do Ilho, mas fechou devendo dois bilhões. Eu não sei, eu não sou financeiro. Mas você acha que isso, por experiência de jogador, reflete no campo? Mas, lógico, pelo menos, pelo menos o jogador tem que ser pago, você vê, tem uma fila aí, tanto é que você fala, até para o Ronaldo também, estou devendo para o Ronaldo, é incrível, quantos anos o Ronaldo parou de jogar bola? Diz que agora, há pouco tempo, teve um jogador que parou também, que o garoto que foi para o Santos, o Gil, o Juliano, o Juliano, o Gil também, o Gil teve 4 milhões. Olha aí, como é que tu vai, e hoje, o jogador se fala também, às vezes tem jogador, quem quer jogar no Corinthians hoje? Teoricamente, com essa dificuldade, vou jogar, não vou receber salário, aí vou entrar na fila também, isso aí, e antigamente, na nossa época, graças a Deus, não existia isso, e os clubes não tinham, a camisa limpa, não tinha patrocinador, não tinha nada, eu não sei o que eles fazem com o dinheiro, isso é um, eles é que, financeira que sabe, mas você vê, você tem times que são, times que são, estão bem, que nem você tem o Flamengo, equilibrado, ainda contratando, conquista, se você tem o Palmeiras, que o seu Paulo Nobre foi o, foi o percussor, hoje você tem a dona Leila, que faz o trabalho também, procura cada vez mais, dá condição, o jogador recebe em dias, e é o time para ser batido, agora tem os outros times, que estão aí, você vê o São Paulo mesmo, o São Paulo tem problema, a gente vê, mandou o governador embora hoje, então, a gente vê, a gente vê o São Paulo, pelo menos se fala, está com problema de pagar, atrasa, não paga direito, essas coisas todas, o jogador fala, tem aquela do Vampeta, que fala, você finge, finge que paga, eu finge que eu jogo, então, é fogo, se a gente fizer uma lista, com os 10 maiores jogadores do Corinthians, com certeza o seu nome aparece, e com certeza aparece também, o nome do Cássio, que é um monstro, ídolo, vencedor e tal, queria que você fizesse, uma avaliação sobre o Cássio, no sentido assim, ele já tem 36 anos, o Cássio tem, ele pega muito, tem jogo que ele já fecha o gol, ele é um ídolo, ele é um monstro e tal, mas você acha que o Corinthians tem que começar a preparar já o terreno para o substituto dele? Eu acho que tudo é uma vida, é um ciclo, acabou, às vezes acaba, infelizmente você também tem que aceitar, ou de uma maneira, ou ele sair e falar assim, esse vai ser meu último ano que eu vou jogar, não vou jogar mais futebol, ele tem que sentir, se ele tem condição, é diferente, e o Cássio precisa estar bem fisicamente, também, porque ele é um jogador alto, pesadão, meio pesado, em termos de saída de bola, ele tem um pouco de dificuldade para sair jogando, tanto é que o último gol, último jogo, ele praticamente entregou o gol para o Juventude, mas é muito pessoal isso, sabe? Agora você tem um jogador que eu acho maravilhoso, que é o Carlos Henrique? Carlos Miguel, Carlos Miguel, ele é, o Camelho, baita, toda hora que ele entra, impressionante a elasticidade dele, esguio, sempre que, até há um tempo atrás, havia uma pressãozinha para colocar o Carlos Miguel, porque isso aí, eu e o Cássio, realmente o Hidro, que ele conquistou dentro do Corinthians, é um direito que ele tem, hoje é o capitão do Corinthians até, agora, também tem que sentir, porque é uma conversa, o que custa, o banheiro fala, pô, realmente, para mim não está, eu não vou passar vergonha também, ele não quer passar vergonha, o caso de repente começa, pô, não dá, aí começa, tira o Cássio, tira o Cássio, tira o Cássio, eu acho que ele não quer passar por isso, tem a ver o que ele conseguiu no futebol, o que ele acha, aí é uma opção, mas, eu acho que dele, que ele tem essa autoridade dentro do clube, do clube, pelo que ele conquistou, e falar, pô, infelizmente, isso aqui vai ser meu último ano, vou encerrar. Não pode ser sintomático, e justamente o que você falou, Rogério Senna é o maior ídolo da história do São Paulo, para muita gente, goleiro, Cássio, muita gente está falando recentemente, maior ídolo da história do São Paulo, goleiro, Marcos, goleiro, não pode ser sintomático, você falou da queda de qualidade, do clube brasileiro. Porque você não tem mais lá, depois que também goleiro começou a bater falta, na nossa época não tinha. Não passava nem do meu campo. Não passa, nem chegava, nem saia da área. Mas pode ser, pode ser realmente a qualidade, porque você não tem, hoje você fala, hoje, aqui jogando futebol brasileiro, quem é o craque do futebol brasileiro, quem é o moço, quem que você fala? Não tem. Eles estão falando sobre o Pedro, o Pedro, o Arrascaeta, o Arrascaeta, o Arrascaeta, mas são gringos, estou falando brasileiro. Rafael Veiga, não sei. Não, Rafael Veiga, o Rafael Veiga tem. Tem, não tem, olha o exercício que a gente tem que fazer para achar um cara, mas é o que eu estou falando. Hoje tem o Hendrick, o garoto, uma promessa. É uma promessa. O garoto que vem aproveitando. Que já vai sair. Que já, lógico, já está indo embora. Acho que o Palmeiras está arrependido, né? Pelo que falam do garoto, vendeu barato, acho. Vendeu barato. Esse moleque, tudo bem que ele é do rival, mas assim, eu acho esse moleque muito bom. Se você pudesse dar um conselho para o Hendrick, falar alguma coisa para o Hendrick, o que você falaria? é jogar o futebol que ele sabe jogar, porque a característica dele, se ele é velocista, um jogador, tem um garoto, pela idade dele, que é forte, tem uma, bate bem na bola, e fazer o que ele sabe, tem que fazer o que ele sabe, não adianta inventar o dinheiro, foi inventar, meter umas roscas lá, que não deu certo, mas ele é um jogador que precisa de espaço, acho que ele é um jogador que precisa um pouco de espaço para jogar, tanto é, quando ele foi para o Palmeiras, quando ele apareceu na base, ele era centroavante, e quando ele jogou centroavante com o Abel, o Abel não tirou, ele só entrou no time porque o Dudu machucou, aí o Abel botou ele pelo lado, pelo lado, porque ele joga mais pelo lado direito, não é um centroavante hoje, tem uma liberdade de penetração, de entrada, tudo bem, mas ele joga pelo lado, porque ali ele tem mais espaço até, até para usar o que ele tem de bom, que é a velocidade dele. Você vai pedir para escalar, posso perguntar só um jogador, só, a gente falou sobre um ídolo, que é o Cássio, e tem outro jogador nesse elenco do Corinthians, que é ídolo também, que tem uma história muito grande, que é o Fagner, eu queria que você falasse sobre o Fagner, porque o Fagner nos últimos jogos, eu não sei se, eu não sei o que está acontecendo, contra o Londrina, ele recebeu cartão vermelho, foi expulso, contra o Atlético Mineiro, na estreia do Brasileirão, também deu uma entrada, o que você fala sobre o Fagner? O Fagner é um grande jogador, eu gosto, apesar que é sangue ruim que a gente fala, ele tem uma característica dele, ele está marcado, se ele entrar, mesmo que ele entra, que não é violento, os carros vão falar que ele entrou firme, entrou violento, ele entra firme, mas eu não, pelo menos, eu não me recordo de ver o Cássio, e falar assim, o Cássio quebrou, o Fagner quebrou o Joãozinho, tirou de um jogo o outro, pelo menos, entrada às vezes, ele é mais... Teve um lance contra um jogador do Flamengo, não lembro o nome do jogador, o Ederson, que ele pegou forte o Ederson, numa jogada na Neoquímica Arena. Ali foi um choque, foi no chão, foi? Acho que foi uma entrada. Foi isso aí mesmo. É, foi um choque, choque existe. Fatalidade. Mas ele tem esse perfil dele, é um jogador, não digo violento, é um jogador do duro. Você acha que exagera, então, em rotular o cara como violento? Sem dúvida alguma. Você marca, né? Ele está marcado. O juiz, a primeira que ele dá, o juiz já vai dar cartão amarelo para ele. E tecnicamente é um bom jogador. Muito bom jogador, claro. Já tem um... Já não é novo o Fagner. Já tem, trinta e poucos anos. É, e o contador dele acaba no final do ano também. Mas é um jogador que, até hoje, quantos anos ele está titulado? Sim. E a base do Cointe não acha um lateral. A base, olha a base, como é que estão. E por consistência, ele é da base também, né? Só que ele é daquela base lá dos anos 2000, né? Ele é muito mais antigo. mas eu gosto dele agora, mas está rotulado. Não adianta, rotulou, é que nem o outro também que é rotulado, é o Felipe Melo. O Felipe Melo é outro. Ele entra, mas de repente, os caras já... Vival, é o seguinte, para finalizar, que a gente já, já está tomando muito o seu tempo, e dos passarinhos aqui, aliás, cenário maravilhoso. A gente pede para o pessoal que participa aqui, todos os personagens ligados à história do Coringão, para escalar o seu Corinthians, o seu Corinthians, que vem na tua cabeça de todos os tempos. O Corinthians do Rivelino, do goleiro ao ponto esquerda. Você pode escalar para a gente, por favor, Riva? Não, eu vou falando aí. Tá bom, você vai falando, o Fabrício vai preenchendo. Enquanto eu vou... Eu vou fazer a listinha aqui, a pergunta, que eu vou fazer as perguntas para o Riva aqui. Então vai, Riva, fala aí, porque eu ia... Eu ia falar do patrocinador. Vamos lá. Tem um jogo, é mais... O Cássio é bom, mas eu gosto do Gilmar, Santos Néstor. Gilmar, boa. Lateral pela direita. Eu vou botar meu amigo Zé Maria. Grande Zé, que é quase uma unanimidade, né? Pela esquerda. Pelo lado esquerdo aqui. Teve aquele... Jogou muito bem, como é que ele chamava? Mas teve o... O recordista é o Vlad. O Vladimir também jogou muito. Eu joguei graças a Deus, eu tive a vida de jogar com o Vladimir. Vladimir. O grande Vlad, que é um cara gente boa. Outro dia eu tive a oportunidade, viu, de tomar um sorvete em Águas de São Pedro, ao lado de Zé Maria e Vladimir. Que bom. Para mim é uma honra. Dupla de zaga. Aliás, joga com dois zagueiros, né? O que jogou lá, jogou muito, é Gamarra, né? Gamarra. O central. Pode pensar aí. Vai para... Foi difícil, mas tem coisas lá atrás. O que eu estou vendo? Estou vendo. Tem o Célio Silva, tem o Chicão, tem o... Chicão, Chicão. Gostei, eu bati a bem na bola. Chicão. Grande. Chicão é o meu parceiro também. Seu time joga com três no meio, quatro no meio? Não. Ele joga... Dois volantes, dois... Ele joga com o Dino Sani, que eu tenho o prazer de jogar com ele. Dino Sani. Neto. Oi. José Ferreira Neto, o craque Neto. E você mesmo. Já que jogou, já que jogou, não jogou muito, mas jogou, Ronaldo Fenômeno, né? Centroavante. Aí eu ponho o Rivelino aqui junto, né? Não, não. Estou falando... Mas vai mais um Meira? Não. Não. Não, aí já tem, já tem um... Dois e três. Dois e o Neto, né? Três. Aí aqui seria o Centroavante e o Ronaldo. Fenômeno. Aí os dois pontas, né? Faltam dois, não é isso? Bora. Isso. Dois pontas. Paulo Borges. Paulo Borges pela direita? Pela direita. Paulo Borges. E põe o outro aí, apesar que é uma... Baltazar, cabecinha de ouro com o Ronaldo. Ah, vou pôr junto aqui, Grande Baltazar. Baltazar. e o seu treinador de todos os tempos, o seu, que vem na tua cabeça. Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão, que aliás fez história, até no Rival também, né? Riva, só vou pedir então, mais um, isso aqui a gente vai guardar? Faz um autógrafo seu aqui no meio, só pra gente guardar aqui, ó. Isso, que isso aí a gente, todo mundo que vem, a gente... Eu vou me escalar aqui. Manda bala. Fabrício, só agradecer aí, pedir mais uma vez, os parceiros, são dois parceiros que são, que ajudam a gente a construir a força aqui do Alambrado Alvinegro, principalmente, que é o restaurante Sete Mares, lá do Caio, do Chef Simon, um beijo lá pro chefe, tá me devendo aquele risoto, já comeu, Riva, risoto de tinta de lula, isso eu tô na expectativa pra comer. Eu nunca comi, eu nunca vi. Eu também, pô, tem que mandar aqui pro Rivelino. Manda uma marmita aqui. Manda uma marmitinha? Vamos mandar uma marmita aqui pro Riva, tá, ô Simon, tá prometido, hein? E o, e também a Cateó, que é, isso, restaurante Sete Mares, tá no Instagram deles aí, restaurante Sete Mares, do Chef Simon, do Wesley e do Caio lá, e também a Cateó, que é nosso parceiro, se você disser que viu aqui no Alambrado, faz suas apostas, diz que viu aqui no Alambrado, usa o cupom ALAMBRA, na verdade, usa o cupom ALAMBRA, 20% de bônus no seu primeiro depósito. Isso aí, né Fabrício? Isso aí, só pra finalizar, um bate-bola aqui. Ah, você quer fazer aquele pra deixar o Riva irritado, você caprichou? Não, não, um bate-bola, um bate-bola, eu caprichei, caprichei. Perguntar quem foi melhor e você escolhe qual jogador foi melhor, pode ser? Ou quem é melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Romário ou Ronaldo? Empate. Rivaldo ou Zico? Pra mim, o Rivaldo foi o melhor jogador de 2002, né? 2002, né? Foi também, mas o jogo do Galo jogou muito, né? Se você não me enroscar, empate, vou empatar esses dois também. Sócrates ou Zidane? Você foi bem, meu Deus do céu, só empate, não dá, pelo amor de Deus. O Paruípa tem que escolher um pro jogo. Mas mesmo assim, é muito difícil, eu quero os dois. Os dois? Essa aqui vai ser o senhor. Zico ou Maradona? Maradona. Maradona, pra mim, Maradona. Eu vou pular essa e vou deixar essa por último. Brandão ou Zagalo? Mas assim, o carinho tem os dois, mas Brandão. Batendo Falta? Marcelinho Carioca ou Craque Neto? Neto. E aí, essa aqui, aí você pega a canhota, dá aquele elástico, sai jogando e vê se consegue ter uma resposta. Garrincha ou Pelé? Tentar de brincadeira. Aí, não. O rei é o rei, o rei é incomparável ao Garrincha, pra mim. Por isso que eu até tava falando com o Cachical, eu falei, devia duas camisas de ser imortalizado, botar no Cristo, o redentor, deixar lá, que há sete e há dez, pro resto da vida, mesmo no Botafogo, no Santos e da Seleção Brasileira. Então, é muito difícil, cada um no seu espaço. Tanto é que o Pelé falava, o que o Garrincha fazia pelo lado direito onde é que ele fazia, eu nunca ia, eu nunca ia, eu não faria jamais. Porque era impressionante, o Mané era impressionante, são dois. Apesar que o rei, o rei é incomparável. Não dá pra comparar o Pelé com qualquer jogador, pra mim. Pra mim, o maior jogador que eu vi jogar na minha vida e não vai ter outro igual. Bom, Riva, muito obrigado por receber a gente aqui, né, Cascão? Teve um parceiro nosso aqui que mandou no chat que você jogou, sim, uma partida com o Sócrates no Corinthians, que foi um amistoso... Foi, um amistoso Corinthians e Corinthians da Inglaterra. Casuals, aquele Casuals, 1988. É, foi, bem lembrado. É, ele lembrou aqui isso aqui. Foi o Rigo Rock. Obrigado, bem lembrado. Foi mesmo. Até deu, eu dei um elástico no... Foi mesmo, ficou marcante. Tem uma boa, posso, a última aqui, o Timothy Sieta perguntando, Corinthians ou Fluminense? Corinthians primeiro, mas o Fluminense, eu tenho um carinho por no momento difícil da minha vida profissional que eu comentei aqui, quase ia parando de jogar bola, e o Fluminense me recebeu ou o torcedor carioca realmente me recebeu de braços abertos. Só tenho a graça. São dois times do meu coração, só jogando esses dois e que eu amo os dois times. Um porque foi, eu iniciei a minha carreira, que eu devo tudo ao Corinthians. E o outro, que num momento muito difícil da minha vida profissional, vieram me buscar, me abraçar. E o que, vamos fazer aquela última pergunta só, né, que ação para finalizar, o que o Corinthians significa para você, Rivan? tudo, digo, a minha vida é o Corinthians. Porque se não fosse o Corinthians, vocês não estariam aqui. O Fluminense foi uma sequência da minha vida, mas o Corinthians foi onde, não foi nem nem terrão, eu graças a Deus já treinava, até gostei de treinar, porque eu fui jogador de terrão mesmo, mas eu treinava na fazendinha com a molecada. o Corinthians para mim foi a minha vida. E vou contar a história, sabe que hora que eu saía de casa para entrar no Corinthians? Cinco horas, cinco e meia da manhã, eu pegava o ônibus e até o ponto final do ônibus, eu subia a escadaria, rua direita, ia na Praça Clóvis, pegava o São Judas, São Jorge, e até o ponto final da Celso Garcia, né, até o ponto final descia, ia a pé, fazia até lombar para ir treinar, aí eu tinha que voltar, sabe que hora que eu ia avançar? Era duas e meia, três horas da tarde, minha mãe esperando, eu fazia tudo e se volta, eu fiz isso aí quase dois anos, com o maior prazer, porque era Corinthians. Viva, obrigado, eu havia 17 anos na Vande, e todo mundo tem um carinho enorme por você até hoje, você trabalhou muito tempo lá, e obrigado aí por abrir, obrigado pela simpatia, pela paciência, e também já estou, já chega também, já chega. E o Riva falou, o Riva, você falou sobre o Corinto, só quero esquecer de falar isso, eu estava aqui que eu não podia esquecer, e eu sou corintiano também, Riva, como eu disse pra você, muito por sua causa, por causa do meu tio, Márcio Rubens, esse cabelo, irmão da minha mãe, que me ensinou a ser corintiano, e tem você como ídolo máximo, ídolo máximo, meu pai, Enio Bózio, que também é corintiano doente, e tem você também como ídolo máximo, e a minha avó, Itália Russo Bózio, a mãe do meu pai, que tinha você como, quando eu falava, e ela gostava muito de futebol, meu pai tem quatro irmãos, eram cinco filhos, e ela que era a corintiana da casa, e ela falava pra mim sempre, quando eu falava sobre futebol, e sobre ídolo, Fabrício, Neto, não tem ninguém igual com o Alberto Rubens, mas já está morto, já era, está acompanhando a gente em algum lugar, na Itália, então, só vou passar essa mensagem, obrigado, Riva, por receber a gente aqui. E a gente vai arrumar tudo aqui, viu, fica fomegado, é nóis. Vamos arrumar. Coríntia. Valeu rapaziada, valeu casca. Valeu, boa, Alambrado Alvinegro, até semana que vem. Cola no Alambrado e vai Coríntias. Vai Coríntia! É o Alambrado Alvinegro. Conto o Alinegro. 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 Obrigado.